O corpo de Renan Silva Loureiro, de 20 anos, foi enterrado no cemitério da Lapa, na zona oeste de São Paulo. Sentimento de impotência, né? Por exemplo, porque eu vi tudo acontecendo de cima, de longe, e eu não pude fazer nada. Assim, e um rapaz novo, né? O jovem foi vítima de um crime cruel. Renan estava acompanhando a namorada até a casa de parentes no Jabaquara, zona sul da capital paulista. Quando eles foram surpreendidos por um criminoso, que se disfarçou de entregador de comida por aplicativo. O ladrão desceu da moto e pediu o celular. Renan entregou o aparelho, mas depois, ao ver que a namorada também ficou na mira de um revólver, decidiu reagir. Ele empurrou o bandido, que estava armado. Foram vários disparos. Um dos tiros acertou a cabeça de Renan. A namorada dele se desesperou com a cena. O criminoso ainda ficou por ali e só foi embora depois que a jovem também entregou o telefone. Em seguida, ela implorou por ajuda. Os vizinhos tentaram socorrer Renan, mas já era tarde. O assassino ainda fugiu daqui do local, levando os pertences das vítimas. Agora, pensa aqui comigo. É um tipo de crime que tem se tornado cada vez mais frequente no nosso dia a dia. Pessoas que se disfarçam de entregadores de comida por aplicativo e acabam cometendo assaltos aqui pela capital paulista. Para se ter uma ideia, 17 pessoas morreram por esse tipo de assalto aqui na cidade de São Paulo. Um tipo de crime que deixa um rastro de destruição para a família dessas vítimas. No velório lotado de amigos e familiares, Renan foi lembrado com carinho. Ele era mais como um irmão do que como um amigo, para ser bem honesto. Ele sempre cuidou bem de todo mundo que era próximo dele. Sempre foi uma pessoa educada. E eu vou sentir muita falta dele. E eu vou sentir muito importante.